Mesmo com todos os problemas trazidos pela pandemia, a teimosia de alguns professores e estudantes tem mostrado resultados práticos em uma área muito concorrida, a robótica. É nessa sala que fica a maior parte dos experimentos do Clube de Robótica, da Secretaria Estadual de Educação. É aqui que os professores da Divisão de Automação e Empreendedorismo do Departamento de Inovação trabalham as tecnologias que são repassadas para os alunos, em pelo menos sete cursos extracurriculares. Cerca de dez escolas do Estado desenvolvem atividades de robótica com os alunos. Agora eles vão participar de um evento chamado Stintec Acre. Os trabalhos consistem em realizar uma amostra com a utilização de arduínos e seus componentes, que são placas eletrônicas. O professor Antônio Fernandes, chefe da Divisão de Automação e Robótica, é quem ensina esses alunos, tudo de maneira virtual. Ele ajuda a desenvolver os trabalhos e estimula para que os participantes tenham criatividade. E o interessante desse evento é que ele vai conseguir mostrar aquilo que o aluno está fazendo na escola através do Clube de Robótica. Então o Stintec Acre, que a sigla quer dizer em inglês o Stintec, ele envolve as áreas de ciência, de tecnologia, engenharia, artes e matemática. E a ideia é que o aluno consiga enxergar essas áreas e as demais áreas e levar isso para um projeto. E o projeto de robótica, principalmente, no dia de hoje está muito em alta. Essa turma é da Escola Estadual São João Batista, do município do Bujari. Oito alunos vão participar da competição local em busca de uma vaga na nacional. São estudantes do ensino fundamental e médio. O Abia Saad conta que sempre gostou de tecnologia e agora consegue conciliar os estudos com esse novo ensino. Muita coisa nova que a gente acaba descobrindo ao entrar no curso e você acaba tendo uma visão diferente do que é estudar. Porque, querendo ou não, quando a gente entra na escola, a gente tem aquela coisa de estudar uma ubicação. A gente tem que sentar na cadeira, escrever os textos, fazer as atividades, responder e assim. Só que no curso, não é só isso. Você tem que ter o conteúdo, você tem que ter o conteúdo. Mas você tem que ter a atividade, você tem que pensar em umas coisas novas. Tipo, pensar com a data caixa e fazer algo diferente. Uma das professoras da turma explica qual projeto eles pretendem desenvolver com as tecnologias. A gente estava criando, pensando nesse projeto com o Arduino, com a questão do LED, para que quando acendesse lá determinada cor, eles conseguissem identificar que naquele momento eles podem ir para o intervalo deles. E que, a partir de acabar, o intervalo eles podem voltar para a sala e também a questão de horário de troca de professores. O professor mostrou um pouco do que já foi desenvolvido pelo clube de robótica. A robótica, nos dias de hoje, ela tem nos ajudado muito. Por exemplo, hoje eu não preciso mais apertar no dispense de álcool gel para poder ter o álcool gel na minha mão. Basta eu chegar com a minha mão aqui, o sensor faz a leitura e ele libera a quantidade de álcool gel para que eu possa higienizar minhas mãos. Esse lado, pensando dessa maneira, também nós temos aqui uma porta onde eu não preciso tocar nela para abrir. Ela abre sozinha porque ela tem sensores para isso. Da mesma maneira, hoje eu não preciso tocar no interruptor. Eu posso bater palma e ligar a luz. Posso bater palma e desligar a luz. Esse é o lado interessante da robótica que nós conseguimos trazer devido à pandemia. Pessoal, vou fazer agora o uso de uma tecnologia que é da automação por comando de voz, que é desenvolvida aqui também pelo clube de robótica. Aqui na minha frente está um computador, tem um programa chamado Jarvis. Quem assiste Homem de Ferro, quadrinhos, vai entender a referência? Eu vou conversar com o Jarvis, vou pedir desculpa para vocês e licença. Vou tirar a máscara. Nós estamos aqui nessa sala, todo mundo está de máscara e eu vou tirar a minha, porque ele precisa ouvir minha voz bem direitinho. Vou falar aqui agora para ver se ele funciona. Vamos lá. Ei, Jarvis. Sim. Canal 11 Record. Que bom. Você resolveu assistir à TV Gazeta. É gostoso assistir Gazeta Alerta e Gazeta em Manchete. Estou gostando desses Jarvis, viu? É gostoso assistir à TV Gazeta, Gazeta em Manchete, Gazeta Alerta. Olha ali, pessoal, a televisão. Nós estávamos agora, há pouco, assistindo, na verdade, as câmeras de segurança. O controle, olha, para você ver. Está aqui, ele recebeu esse comando de voz. Tem também ali, ó, as luzes que ficam ali naquela ponta. Eu vou ver se ele também faz isso, só com o meu comando de voz agora. Ligar luz azul. Certo. Ligando só no vivo. Olha lá, a luz azul ligando. Esse é um dos últimos cursos que nós temos. Então, a cada módulo, o aluno vai aprendendo como dar comandos e esse daí, como visto, o comando vai ser através do comando de voz.